Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou sua cara a metade Meu amor, por favor, vem viver comigo O seu colo é o meu amigo Vir a dor é bom demais Olhar pro céu, sorrir, agradecer Você é a razão da minha felicidade